Olá, voltamos a falar sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. O primeiro compromisso oficial da presidenta Dilma Rousseff hoje foi o encontro de trabalho com o presidente americano, Barack Obama, na Casa Branca. Bom, na agenda desta conversa, assuntos de interesse global e também o aprofundamento da relação Brasil-Estados Unidos. Acompanhe agora como foi a entrevista coletiva com os dois presidentes logo após o encontro. Eu queria dizer para vocês que foi muito importante encontrar hoje aqui com o presidente Obama depois do nosso encontro ano passado no Brasil. Eu gostaria de dizer a todos vocês que esta ocasião foi muito importante para mim reunir com o presidente Obama seguindo a nossa reunião no ano passado em Brasília. Aquele encontro foi muito importante na medida que também propiciou um contato com a primeira-dama Michele e também com as crianças. Sobretudo, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é para o Brasil uma relação muito importante. Tanto do ponto de vista bilateral quanto do ponto de vista multilateral. Não só de uma perspectiva multilateral, mas também de uma perspectiva multilateral. No que se refere ao aspecto bilateral, o Brasil e os Estados Unidos têm crescentemente estreitado as suas relações comerciais. O Brasil e os Estados Unidos têm mais de mais de mais. e os investimentos recíprocos entre o Brasil e os Estados Unidos, while at the same time expanding mutual investments. O investimento brasileiro nos Estados Unidos, o investimento direto já chega a 40% do total do investimento americano no Brasil. Todas essas relações apresentam resultados muito importantes. Mas, ao mesmo tempo, demonstram que nós estamos aquém das nossas possibilidades. Tanto o Brasil como os Estados Unidos têm áreas estratégicas nas quais cooperar. Ou melhor, aprofundar a sua cooperação. Por exemplo, na área de energia. Nós temos um grande campo de cooperação quando se considera o petróleo e o gás. Tanto no que se refere a fornecimento de equipamentos e serviços. tanto no que se refere a participação nas relações comerciais. Nós também somos parceiros na área de biocombustível. Brasil e os Estados Unidos são também parceiros na área de biocombustível. E eu queria saudar aqui a redução das barreiras ao etanol ocorridas recentemente. E eu gostaria de apoiar as recentemente anunciadas reduções em tarifas de etanol. Queria destacar também um grande espaço de cooperação na área de eficiência energética, que é tão caro ao Presidente Obama. E em energias renováveis. E também na evolução tecnológica nessa área quando se trata de redes inteligentes. Sem sombra de dúvida, outras áreas também são relevantes. Eu queria destacar a área de ciência, tecnologia e inovação. Nas quais tanto os empresários quanto o mundo acadêmico, quanto os governos têm um papel de destaque. E aí é importante a participação no Ciência Sem Fronteira. De estudantes brasileiros aqui, vindo aqui para os Estados Unidos, desenvolver sua parceria em universidades americanas. Tanto quanto estudantes, como quanto pesquisadores. O programa benefita os pesquisadores brasileiros e estudantes que estão dando a oportunidade de vir para os Estados Unidos para desenvolver e fazer seus estudos aqui. Queria também agradecer aqui, de público, o apoio que nós tivemos a essas iniciativas. Eu também gostaria de publicamente agradecer o apoio que nós recebemos por todas essas iniciativas. E o fato de que o Brasil acha muito importante o programa americano 100,000. Queria destacar também que nós temos no campo da defesa, no campo da atividade naval e em vários outros grandes oportunidades. Sem sombra de dúvida também na área de segurança. Tanto o PAC quanto as atividades ligadas à Copa de 14 e Olimpíada de 2016, permitem amplas oportunidades de investimento também e parcerias entre empresas americanas e brasileiras. Eu acredito que é do nosso extremo interesse Estreitar nossas relações econômicas e as nossas parcerias na área de inovação. Na área multilateral, Nós também discutimos a nossa preocupação diante da crise internacional que levou instabilidade, baixo crescimento e desemprego a várias regiões do mundo. E também manifestamos que reconhecemos o papel dos bancos centrais, Especialmente nos últimos meses do Banco Central Europeu. E impedir uma crise de liquidez de altas proporções. Afetando a todos os países. Mas também manifestamos para o presidente a preocupação do Brasil com a expansão monetária sem que os países com superávites equilibrem essa expansão monetária com políticas fiscais baseadas na expansão dos investimentos. Essas políticas monetárias solitárias no que se refere a políticas fiscais levam a desvalorização das moedas dos países emergentes não, a desvalorização das moedas dos países desenvolvidos levando ao comprometimento do crescimento dos países emergentes. Consideramos que o papel dos Estados Unidos nessa conjuntura e neste mundo multilateral que vem surgindo é muito importante. A grande flexibilidade da economia norte-americana. A grande flexibilidade da economia norte-americana. A liderança na área de ciência, tecnologia e inovação. tida pelos Estados Unidos. E ao mesmo tempo as forças democráticas que fundam a nação americana. tornam importante, muito importante os Estados Unidos tanto na contenção da crise quanto na retomada da prosperidade. Os países BRICS respondem hoje por uma parte muito expressiva do crescimento econômico. Mas é importante perceber que a retomada do crescimento num horizonte de médio prazo passa também pela retomada expressiva do crescimento americano. Nós saudamos a grande melhoria ocorrida aqui nos Estados Unidos. E temos certeza que isso será uma tônica nos próximos meses e anos. sobre a liderança do presidente Obama. De outro lado, também compartilhamos com o presidente Obama as questões relativas a essa quarta cúpula das Américas que ocorrerá no final desta semana. em Cartagena, na Colômbia. Essa cúpula ela expressa o fato de que a América Latina é um continente que vem crescendo distribuindo renda e fazendo um processo de inclusão social. Mas também a crise atinge os países latino-americanos de uma forma menos intensa, mas atinge. Nesta cúpula nós iremos discutir mais uma vez como a integração beneficia a América Latina. Como o crescimento econômico só ocorrerá se fizermos uma política voltada para fortalecer os nossos mercados internos. Cada vez mais, incluindo milhões e milhões de brasileiros e de latino-americanos e também impedindo que políticas protecionistas principalmente aquelas ligadas ao câmbio nos afetam. Um outro ponto que será muito importante é a preocupação que temos todos com a questão do tráfico e da violência que ele desencadeia. Ao mesmo tempo, temos também consciência da importância da América Latina. nesse processo de combate a droga. Como eu disse sistematicamente, acredito que no caso da droga temos de ser duros no combate ao tráfico e ao mesmo tempo temos de tratar aqueles que caíram à mercê do tráfico, tornando-se viciados. que o Brasil considera muito importante a reunião do Open Government do Governo Aberto que ocorrerá no dia 17 em Brasília. é uma reunião interministerial na qual a secretária de Estado Hillary comparecerá. essa iniciativa partiu do presidente Obama e o Brasil é um co-presidente. Nós consideramos essa política de governo aberto essencial para o combate à corrupção, a garantia de maior transparência e também de maior eficiência no gasto público. e também de maior eficiência no gasto público. na medida que se melhora a possibilidade de avaliação e monitoramento. Eu considero que isso contribui também fortemente para a democracia em nosso país. e também o acesso do cidadão à informação que lhe é devida. Eu tenho certeza que a cooperação entre o Brasil e também o nosso estreito relacionamento e parceria é muito importante para nossos países mas também para um desenvolvimento no século 21 que se caracterize como é o tema da Rio mais 20 para a qual eu convidei o presidente Obama que é crescer incluir e sermos capazes de conservar e proteger o meio ambiente que é nada mais nada menos que a definição de desenvolvimento sustentável. eu agradeço a calorosa fraterna e amiga recepção que o presidente Obama e o povo americano me dá nessa circunstância. eu gostaria de agradecer ao presidente dos Estados Unidos e também das pessoas americanas por essa hospitalidade muito saudável e amigável que me transmitiram durante essa reunião. A mim e a minha comitiva. Para mim e, claro, para a minha delegacia. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, você acompanhou a declaração da presidenta Dilma Rousseff logo após o encontro de trabalho com o presidente Barack Obama na Casa Branca. Logo depois, houve um almoço oferecido pelo presidente Barack Obama à presidenta Dilma Rousseff. Ainda hoje, na agenda de trabalho da presidenta Dilma Rousseff, há o Fórum Brasil-Estados Unidos de Altos Executivos e o encerramento no seminário com empresários acadêmicos e assessores governamentais dos dois países. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.